METRÓPOLI ENTREVISTA Vou até reforçar um ponto, né? Eu sou católico como uma boa parte dos católicos são no Brasil, né? Tipo, minha avó me levava à missa, me fez fazer a primeira comunhão e tal. Mas não sou, assim, exatamente um super frequentador, né? Mas eu sempre me interessei muito pela temática religiosa. Enfim, é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei de pesquisar sobre diversas religiões. E a ideia do livro, na verdade, surgiu, assim, por conta de notar que havia uma certa ausência de trabalhos documentais nessa área, né? Por exemplo, eu tinha realizado antes um trabalho sobre o Corpus Christi da cidade de Rio de Contas, aqui no interior da Bahia. Que é uma celebração católica, tipicamente católica. E não preciso nem mencionar o quão clássico, né? A representação das religiões de matriz africana em trabalhos documentais, né? Como o do Pierre Verger, que é um clássico. Mário Cravo Neto, enfim. São religiões muito abordadas. E aí eu notei, e também vendo matérias sobre os evangélicos, que existia uma certa ausência de trabalhos na área. E, por conta, sobretudo, eu acho que o Estopim foi uma matéria relacionada a uma pesquisa data-folha, que falou que os evangélicos já representam 31% da população. O último dado de censo que a gente tem é de 2010, que dava 22%, né? A gente não tem dado de censo de 2020 porque não rolou, enfim, pandemia, mil coisas, né? E as projeções já dão conta que os evangélicos já serão 38% em 2030. Inclusive já com possibilidade de se tornar a religião, a maior religião do país. Então, quando a gente trata de um terço da população, a gente precisa conversar sobre isso, né? Precisa se debater, precisa se conhecer mais. E, enfim, são vários desdobramentos que aconteceram já durante a pesquisa. E o que é que você observou assim? O que é que o seu olhar através da Zodê a gente trouxe pra você? Porque tem um olhar, assim, mitificado pras pessoas que não fazem parte da religião. É muito diferente as formas, as atividades da igreja, das igrejas protestantes, como a gente chama, né? Que abarca várias outras, igreja mundial, etc. O que é que você olhou assim de novo? Acho que a primeira coisa, assim, que eu notei é a diversidade. Tanto que no livro, inicialmente o livro seria mais fotográfico. Mas quando eu fui me aproximando realmente do tema, pesquisando, procurando personagens que eu pudesse fotografar, eu notei que sem um texto de apoio não funcionaria. E nisso eu acabei fazendo a divisão em quatro grupos principais. São os protestantes tradicionais, né? São, por exemplo, os batistas tradicionais, luteranos, anglicanos, adventistas. Nós temos também os pentecostais, que já são igrejas, assim, de... Elas surgiram nos Estados Unidos, né? E elas têm uma matriz, assim, até de um certo sincretismo, que foi uma coisa que me surpreendeu. Dentro dos Estados Unidos, ela surgiu dentro da população negra dos Estados Unidos. Então, ela mistura elementos da religião negra e explica até um pouco por que que as pentecostais têm aquele aspecto mesmo de serem cultos mais emocionais, serem cultos muito animados, né? O que acabou influenciando até outras igrejas, inclusive até a católica. Porque existe um movimento chamado... Movimento de Renovação Apostólica, né? Que foi justamente o que proporcionou esses padres cantores, a missa mais animada. Tanto que eu até cito no livro que quando minha avó me levava, quando eu era criança, a missa era experiência puxada, né? Uma hora e meia, era aquele rito mesmo, repetitivo. Mudou realmente, né? Tem mudado. Tem uma coisa mais alegre, de fato. Até a própria Igreja do Bom Fim, que é uma clássica, tem já isso. Sim, com certeza. E isso foi por conta da influência das pentecostais. Porque elas alcançaram, assim, uma popularidade e um alcance, assim, massivo mesmo de fiéis relacionando com o contexto de urbanização brasileira. Porque o Brasil deixou de ser agrário para ser muito urbano, assim, numa velocidade muito grande. Então, o crescimento das grandes cidades foi desordenado. E por conta disso, muitas vezes, a única estrutura que existia em certos bairros eram igrejas evangélicas, que também é uma coisa que eu percebi durante a pesquisa, muitas vezes elas trabalham como uma espécie de bem-estar social paralelo. É um local onde pode se exercer várias atividades, como canto, música, rede de apoio mesmo, porque é uma coisa que é muito forte, né? Que é esse sentimento gregário entre membros da mesma igreja. Então, eles se apoiam. Quando alguém está passando por alguma dificuldade financeira, a igreja junta e vai lá e daí se apoia. E, prosseguindo, né, só para falar sobre os quatro tipos principais, isso também influenciou as tradicionais. Que aí surge um novo movimento que são as renovadas barra avivadas. Por exemplo, a Batista, que foi uma das igrejas que eu fotografei, né? Foi uma Batista renovada, né? E eles incorporaram isso, né? Então, eles ficam ali entre o meio termo, entre aquele culto mais contido das protestantes tradicionais e o culto mais animado, relacionado com jovens, com música. A música é uma coisa muito importante, tanto que eu fotografei um ensaio de uma banda também. Isso, no caso, de um neopentecostal, que é o nosso quarto grupo. E, como o nome sugere, né? É o pentecostalismo com elementos novos. Sim, sim. Quem tá aí no youtube.com barra portal Metro 1, pode ver algumas fotos. Essa me chamou a atenção, né? Você pode voltar, Jeff? Pra anterior. Tatuagem, um crucifixo, são elementos que, às vezes, a gente desassocia, né? Desassocia das igrejas protestantes. Mas, você observou coisas assim como essa? Eu queria que você falasse, na verdade, sobre as características sociais que você observou nessas igrejas. A gente... Nós somos o local com mais pessoas negras fora da África, e aqui em Salvador, né? Então, quais são as características sociais dessas igrejas? Além disso, as igrejas têm muitas líderes mulheres, né? Coisa que, na igreja católica, a gente tem as freiras, mas o alto clero é composto por classe masculina. Essas características sociais que você observou. Então, é... Existe uma diversidade, assim como as igrejas em si são diversas, né? Então, depende muito de como aquela igreja está inserida, em qual contexto social. Existem igrejas pra classes mais altas, existem igrejas que o público que frequenta, realmente, é um público com menos poder aquisitivo. Então, a gente percebe, realmente, uma grande diversidade. E, pelo que eu notei, realmente, reflete o que é em Salvador, né? Tanto que, dos personagens, né? Que eu fotografei foram três. Dois podem se classificar como pessoas negras e um como branco, né? Então, a gente nota, realmente, essa diversidade. Inclusive, uma das personagens é uma liderança, uma liderança feminina dentro da igreja batista, de uma igreja batista. Uhum. E quais foram as igrejas que você frequentou? Você teve outras que você foi antes pra fazer, talvez, um mapeamento, uma pesquisa de campo? Quais foram? Então, eu, na verdade, foi um processo bem complexo, né? Porque a reação foi bem natural, né? O que acontece quando chega uma pessoa, do nada, na porta da igreja, tipo, olá, quero tirar fotos suas e quero conversar com vocês. A reação foi fria, né? Então, com algumas pessoas, até cheguei a conversar em off, mas acabou não indo pra frente. É... Perdão, pode repetir a pergunta. Eu tava falando quais foram as igrejas que você frequentou e aí, paralelo a isso, perguntei se você teve que fazer uma pesquisa de campo antes pra decidir onde é que ia. Sim, sim, sim. Pronto. As igrejas que eu frequentei foram a Igreja Batista Missionária, localizada no Imbuí, e a Igreja Família da Graça, que é ali perto do antigo Aeroclube, onde é o Parque dos Ventos atualmente, que é a Igreja Neopentecostal. E foi realmente necessário ter uma pesquisa prévia justamente pra que eu procurasse personagens que abarcassem essa diversidade, né? Porque, pelo que deu pra perceber aí, são duas linhas principais, né? Tradicionais e impentecostais. E aí tem movimentos que atualizaram ela, que é pentecostal e impentecostal, e as tradicionais e as tradicionais avivadas, barra, renovadas, né? Então eu busquei contemplar essa diversidade dentro dos personagens, né? Tanto que eu até faço uma recomendação de livro pra quem quiser se aprofundar um pouco mais, que tem um viés mais sociológico. É o livro do Juliano Speer, chamado O Povo de Deus, que ele realmente faz um trabalho, assim, de abordar muitos temas, né? E realmente faz uma abordagem sociológica, né? Porque o propósito, assim, maior do meu livro é mais uma apresentação dessas coisas, né? Dessas diferenças entre igrejas. Expor também minha opinião, porque é uma coisa que eu não me eximo de tratar, né? Porque, enfim, né? Quando a gente trata de um tema desse, a gente acaba ficando meio que numa encruzilhada, né? Você pode ser chamado de passador de pano, pode ser chamado de... Uma pessoa que tá querendo só falar mal, só demonizar um grupo, ou o pior de tudo, né? Você ainda quer se pintar como uma figura oniscente que está dando a sua visão, a sua visão verdadeira. Não, não é nada disso, né? Tentei me posicionar num quarto lugar aí. Massa, mas você tinha esse medo que não fosse tão bem recebido, como você falou, não é um grupo só, são grupos com visões diferentes, outros mais rígidos, outros mais liberais, digamos assim. Você ficou com esse temor, teve que escolher palavras e já teve algum feedback? Então, a ideia surgiu em junho do ano passado, né? Até no Feirado de São João, assim, aleatoriamente, né? Tava lá de bobeira, eu tava, poxa, eu quero fazer um projeto, mas eu quero fazer um projeto que aborde um tema que não seja tão batido, né? Aí acabou surgindo isso aí. Realmente eu tive, assim, já nas conversas iniciais eu fui, assim, bastante rechaçado da ideia, né? Com pessoas, assim, próximas, né? Tipo, ah, mas por que você vai fotografar eles? Ah, as igrejas não são bonitas? É meio que ainda uma ideia de que a arte tem que se associar necessariamente ao belo, né? Embora esse seja um trabalho documental que é uma coisa que transita entre arte e jornalístico, enfim. Mas o propósito não era esse, né? E também pessoas com receio que eu tivesse realmente uma reação negativa das pessoas, né? Uma vez lançado o livro, né? É inevitável, né? Caiu, tá na internet, sempre você vai ter algum tipo de comentário apressado de pessoa que, às vezes, só leu a legenda. Mas, enfim, faz parte do jogo e como um amigo me alertou, né? Se você não for mal interpretado é porque você não foi lido. Então, faz parte do jogo. De fato, de fato. E já houve um lançamento oficial? Como é que foi? É, o lançamento foi no dia 6, quarta passada, no Velho Espanha, né? Inclusive, até meio irônico, né? Eu lancei um livro sobre evangélicos no Velho Espanha. Mas é massa. Eu vou em um bom local. E, enfim, né? Eu fiz o lançamento lá, abri para perguntas, apresentei como é que era a estrutura do livro. O livro já está disponível na Amazon, né? Enfim, não vou fazer publicidade, né? Oxe, faça. Fica à vontade. Quem quiser comprar, precisa saber. Fica à vontade. O que eu ia fazer é meio que uma publicidade da Amazon, né? Tipo, quem tem aquele negocinho daquele leitor lá, acessa de graça. Mas no meu site está disponível gratuitamente para download direto. Ah, que massa. Massa, massa. Mas aí você abriu para perguntas, falou um pouco sobre e já está disponível a partir de agora, já está lá. Já está lá. Ah, que massa, massa. E vamos falar um pouco, então, antes desse projeto. Você é fotógrafo. Quem é você como fotógrafo? Quais os projetos que você já encabeçou? Então, é... Como é? Quando eu era criança... Não, mentira. Eu não vou fazer isso, não. Fique à vontade. Certo. Ó, eu comecei mesmo na fotografia a partir da disciplina do segundo semestre da faculdade, né? Que fiz o curso de comunicação. E aí eu tive a disciplina de oficina de audiovisual que uma parte dessa oficina era a realização de um ensaio fotográfico. Então, quando eu fiz aquela disciplina, eu pirei totalmente. E aí, todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu comprei uma câmera. E aí eu comecei a fotografar, comecei a pesquisar loucamente e a fotografar. E, enfim, eu trabalho com publicidade, documental também, eventos. Mas, assim, em termos de projetos, né? Que foi a sua pergunta. Teve esse do Corpus Christi de Rio de Contas, né? Que foi, na verdade, um recorte de um trabalho maior. Estou fazendo um trabalho de documentação da cidade de Rio de Contas, mas que eu tive que paralisar por conta da pandemia. Aliás, foi por isso até que eu fiquei inquieto e quis procurar um outro projeto, né? É que teve isso, né? A pandemia, para alguns, é muito louca, porque cada um reage de uma forma, claro. Então, para alguns, houve total, mitigou os pensamentos criativos e para outros, aquele momento de lockdown fez coçar a cabecinha e produzir. A gente até entrou, existem alguns artistas aqui que falam disso, que foi um momento realmente que conseguiu produzir, porque não tinha que fazer trabalhando de casa, etc. Para você, foi isso? Para mim, foi isso. Inclusive, eu digo que... É, claro, não vou cair em conversa tipo, o lado bom da pandemia, né? Existe o lado bom da pandemia. Mas, é um... uma espécie de efeito colateral disso é que, por conta da paralisação dos meus trabalhos mesmo, né? Porque meu trabalho é totalmente presencial. Então, quando começou a pandemia mesmo, eu fiquei quatro meses sem fazer um trabalho sequer. Então, realmente, eu pus a cabeça para pensar e foi até meio que terapêutico, né? Eu quis pensar em projetos para não ficar remoendo, porque aquele começo realmente foi muito assustador. Enfim, eu fiquei realmente com muito medo daquela situação toda, situação inédita, né? Enfim. A merced da realidade, né? É, com certeza. Pois é. E fala um pouquinho do seu projeto de rio de contas, então, por que você resolveu fazer ele? E, assim, o que é que ele abarca? Ele é também, assim, sobre um olhar religioso ou tem um outro tipo de enquadramento? Ele tem um outro enquadramento. Eu fiz só esse recorte, porque, mais uma coisa que aconteceu durante a pandemia, né? Aí eu comecei a pesquisar convocatórias e tal, e aí eu vi uma convocatória, né? De uma revista, né? Uma revista finlandesa, né? Chamada Docu Magazine, especializada em fotografia documental. Aí eu pensei, ah, vou mandar isso aqui. Aí eu mandei um recorte, né? Poxa, tem esse trabalho aqui que está na metade do caminho, né? Só que eu fotografei a missa de Rio de Contas, do Corpus Christi de Rio de Contas. E aí eu mandei e acabou selecionado, publicou, e foi assim que aconteceu. Mas esse projeto de Rio de Contas, ele é focado numa documentação em três eixos da cidade, né? Porque é uma cidade lá do sudoeste baiano, faz parte ainda da Chapada de Amantina, e ela tem o aspecto do povo em si, né? Que é sempre uma coisa muito marcante, né? A figura do sertanejo, enfim. Eu tenho ligação também familiar lá, minha família paterna é de lá. Um outro aspecto é o aspecto da arquitetura que a cidade em si é praticamente toda tombada, é uma cidade muito bonita, enfim. Ela parece que parou num tempo mesmo, uma cidade que parece que é do século XVIII, é incrível. E a parte natural, né? Porque ela fica no alto de uma serra, então eu peguei nesses três eixos, né? Tanto que eu divido, já tem um título, né? Não lançou, mas tem um título. E de contas, o povo, a cidade e o relevo. Basicamente é isso. E tem, assim, previsão de lançamento, algo? Falta ainda mais uma viagem que eu tô planejando fazer durante o São João pra finalizar. Ah, que massa. Vamos repetir, então, onde a galera consegue acessar. A gente tá conversando com a Eduardo Mafra, fotógrafo, lançando o livro documental Evangelicos. Uma conversa que não pode ser adiada. Antes de falar, agora me veio à cabeça por quê esse título, essa escolha. Pronto, aí que entra a parte opinativa, né? Que eu te falei, né? Sim. Que eu, enfim, não me excluí de opinar, né? Então, por se tratar de uma população que já representa praticamente um terço, né? Dos brasileiros. E por ter assumido um papel central nas últimas eleições, a gente percebe, eu notei também, né? Muitas movimentações das pré-candidaturas relacionadas a esse público evangélico, né? A gente pode ver, por exemplo, o pré-candidato Lula quer lançar um podcast voltado para o público evangélico. O pré-candidato Ciro Gomes fez um vídeo segurando em um lado uma Constituição, um exemplar da Constituição, e a Bíblia dizendo que aqueles livros não se excluem. Enfim, é realmente um público que está se buscando, é uma eleitorada que está se buscando. E eu noto, assim, do ponto de vista, assim, do campo mesmo, mais esquerda, social-democracia, enfim, justiça social, enfim, temas correlacionados, um certo afastamento desse grupo evangélico, né? Enquanto a gente percebe que, por exemplo, o grupo do atual presidente se aproximou bastante desse público, mas a premissa é que esse público não necessariamente vota em esquerda ou direita necessariamente, né? Sem negar que existe, sim, uma tendência a um conservadorismo do ponto de vista moral, mas não necessariamente do ponto de vista político. Então, eu creio que a conversa é necessária e urgente, porque, como eu trouxe anteriormente, já está em via de se tornar a religião majoritária do país. Sim. E partindo, realmente, do pressuposto democrático, né? A gente tem que dialogar, a gente não pode simplesmente abrir mão de conversar com um terço da população. Eu acho que isso aí é uma coisa inimaginável, né? Uma coisa que a gente simplesmente não tem como funcionar. E, por conta disso, né? A gente também não pode esquecer que dentro do jogo democrático, a gente conversar não quer dizer que a gente vai concordar, quer dizer que nós vamos tornar melhores amigos, né? Mas que é um jogo de contrabalanceamento, né? Você cede de um lado, você conversa, enfim. Eu acho que, por isso, o Brasil não pode mais excluir, né? Essa conversa. Inclusive, eu não vou cair também no papo de, tipo, a cristofobia. Não, não é isso. Mas, existe já um histórico no Brasil, que eu acabei percebendo. Curiosamente, eu estava lendo por conta própria, estava lendo Casa Grande Senzala, o clássico, né? De Gilberto Freire. E ele tratou um ponto muito interessante, né? Sobre como Portugal conseguiu colonizar uma região tão grande como o Brasil, com uma população tão ínfima. é porque eles eram bem livres, assim, para aceitar pessoas de outros países, com uma única condição. Você só podia entrar no Brasil se fosse cristão. E, no ponto de vista português, do Império Português, era ser católico. Ou seja, franceses não, porque eram protestantes, ingleses não. Então, já dá para notar aí, eu percebi esse indício de que existe um afastamento e um certo distanciamento do Brasil em relação ao público evangélico, né? Lembrando que o catolicismo foi a religião oficial do país até o final do Império, né? Mesmo que o Estado seja laico oficialmente, a gente sabe que, de fato, o Brasil ainda é um país cristão, né? Sim, inclusive o nosso calendário todo é baseado no cristianismo e muito relacionado às festividades católicas. Semana Santa vem aí. É, pois é, a gente está fechando folga. Então, agora sim, a gente vai reforçar como a galera consegue acessar o seu livro e ter acesso aí. Prontinho. pode ser encontrado na Amazon, né? E pode ser encontrado no meu site. Né? Posso falar no meu site? Pode. Prontinho. Meu site, né? EduardoMafra.com, né? Está na seção lá do blog. É o post mais recente. E também, enfim, acessando o meu Instagram, no link lá, na bio, está disponível também para baixar o livro gratuitamente. Completíssimo. Maravilha. Então, muito obrigada por essa conversa, Eduardo. Boa sorte, sucesso nos seus próximos projetos e seja bem-vindo sempre aqui na Metrópole. Muitoíssimo, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.